A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais, pela sua companhia, meu amigo, muito obrigado, pela sua audiência, mais obrigado ainda. Eu sou Stanley Gusman e a partir de agora, você está acompanhando, ou estará acompanhando, acompanhará comigo, os principais destaques, as principais notícias do estado de Minas Gerais. No programa de hoje, nós vamos continuar falando sobre os trabalhos em Brumadinho que continuam, na cidade de Brumadinho que continuam. Minerada, cinco dias após o rompimento da barragem do feijão, ainda há muitas pessoas desaparecidas e o número de mortos, infelizmente, aumenta a cada momento. Familiares desesperados procuram por alguma notícia dos parentes, né? Você vai ver também que foram presos funcionários e engenheiros da Vale. Isso é uma coisa que nunca aconteceu no nosso país, pelo menos que eu me lembre. num espaço de tempo tão curto, nós já temos os responsáveis por aquele assassinato em massa ter acontecido. Você falou o que comigo, Manu? Né? Daqui a pouco, então, trago pra você esse conjunto de informações que vem coroado com o fato de já estar sendo, já estarem sendo, já foram presos engenheiros que atestaram a, 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 digamos assim, a tranquilidade da existência daquela barragem lá. Essa que é a verdade. Tá com tranquila aqui. Pode deixar existir. Daqui a pouquinho eu trago pra você, tá bem? Olha, o cenário é embrumadinho, ainda é de muita lama. 279 pessoas continuam desaparecidas e com tanto trabalho a se fazer, dezenas de voluntários unem esforços para não deixar que o resgate pare nem um minuto. Acompanha comigo. A imagem ainda impressiona. Cinco dias depois do rompimento da barragem, a lama continua acumulada e fechando esta estrada. Seu João mal acredita no que vê. Morador de Brumadinho, há mais de 20 anos, ele agora tenta ajudar como pode. O que eu tô tentando fazer pra ajudar é tentar conseguir ser tipo um voluntário, ajudando o pessoal a encontrar os corpos que não sobreviveu. Desde o rompimento da barragem, Brumadinho recebeu dezenas de voluntários, que unem esforços às equipes de resgate. Gisele é de Igarapé e veio ajudar. Eu espero contribuir no que for necessário, tanto em questão da sendo técnica em enfermagem e gestora ambiental, como também contribuir no que for necessário dentro das possibilidades que me couber. Alexandre é de Mário Campos e veio pra Brumadinho assim que soube da tragédia, pra trabalhar como voluntário. Na verdade, a gente fica sensibilizado que a gente é família, tem família, a gente é humano, embora a gente fique potente diante da situação porque o cenário é um cenário de guerra, né? Como ainda há risco, os voluntários são cadastrados e só podem atuar com a autorização do Corpo de Bombeiros e dos outros órgãos de segurança. Na área quente, lá dentro do bar, a gente não pode entrar, né? A gente não tem autorização pra entrar. A gente teve que fazer um cadastro junto com o Bombeiro Militar, com a Defesa Civil de Brumadinho. A gente tem acesso às beiradas das matas e a gente tá fazendo o que a gente pode. Então, procurando a gente pelas matas, porque dentro da área quente na lama, a gente não tem autorização pra entrar, entendeu? A região por onde o mar de lama se estendeu é imensa. Por isso, a área teve que ser dividida em setores pra facilitar o trabalho das equipes de resgate. Em pontos mais críticos ficam os bombeiros e os militares vindos de Israel. Os socorristas voluntários se concentram na área do entorno, principalmente nas matas. Eles acreditam que na hora do rompimento da barragem, muita gente possa ter se escondido entre as árvores. E a esperança é ainda encontrar sobreviventes nesses locais. A enxurrada de rejeitos também atingiu muitos animais. Alguns continuam presos na lama. Maurício é veterinário e veio ajudar nos resgates. Tem colegas veterinários que estão armando umas tendas, né, pra hospital, UTI, tanto pra pequenos quanto pra grandes, pra silvestres. Eu vim de São Paulo ontem pra ajudar aí no que for preciso. Com o passar dos dias, as equipes dizem que é cada vez mais difícil encontrar sobreviventes. Mas, em meio à tragédia, a esperança continua. Diz que não tem ainda a esperança de sobrevivência. Mas a esperança é pouca. Na hora que a barragem estourou, possivelmente muita gente deve ter corrido pra dentro das matas, ainda tá perdido, tá sem comida, sem água. Acho que enquanto tiver buscas, resgate, a gente tem que estar empenhado sim pra que essa esperança aconteça, né. Por mais que os dias passam e ela possa diminuir, a gente tem essa esperança de ajudar mesmo as famílias que ficaram. Minas Gerais, mais uma vez, a gente mostra pra você, cada um de vocês que estão agora assistindo a TV Alterosa, o quanto é necessário a nossa união e a união de forma a cada um doar de si, a cada um doar de si aquilo que tiver. Eu tenho acompanhado, pra vocês terem uma ideia, alguns grupos de orações. Pessoas espíritas, evangélicos, católicos, de qualquer outra, de outro segmento que acredite que pedindo alguém se consiga o bem, eu tô participando e tô apoiando. Porque tem pessoas que não conseguem fazer isso aí. Eu, por exemplo, faço sem nenhuma piada, eu não conseguiria andar nesse espaço, não tem preparo físico nenhum, nenhum. Eu ia dar problema, eu arrumaria problema se fosse pra lá. Não consigo subir um DH de escada, Luciano. Vou andar cinco, seis DH, ela começa a bufar. Então tem que entender essa posição dos voluntários, eles estão entendendo isso. O trabalho, eu tava assistindo agora um programa de uma emissora de televisão, a mais poderosa do Brasil, e o grau de corrupção desses caras chegou num ponto tão grande que corromper é romper também, corromper. A etimologia da palavra, a explicação da palavra significa isso, romper com, corromper. Que a âncora da apresentação do jornal chegou a dizer assim, diante de tantas atrocidades, eu prefiro ficar com a imagem das borboletas. Tá lá, tá no registro deles lá, no programa agora de manhã. Porque a natureza, ela vai se reinventar. Pode levar um tempo, mas ela vai se reinventar. A natureza, como se não tivesse morrido ninguém. O grau de... e a corrupção não é só no dinheiro, não. Emocional, intelectual, mexeu com um, mexeu com todos, acabou. E aí tá lá, vou ficar com a imagem das... Não, senhora, deixa eu te falar qual que é a imagem que nós vamos mostrar. Mostra aí, Marcelo Cumprido. Qual imagem que nós vamos mostrar, Dani? Xandinei, coloca na minha imagem. Essa aí que é a imagem que tem aqui em Minas Gerais, filha. Eu não sei vocês aí, da emissora platinada, qual imagem que vocês querem deixar, não. Mas a nossa é essa aí, ó. Porque quem mora em Minas Gerais não vem passear aqui, não. Não fala de Minas Gerais como se fosse a terra do torrezo, da cachaça, não. Nós não falamos de Minas Gerais do tempo do pão de queijo, do mercado central, não. Minas Gerais agora é lama. Nós somos conhecidos no mundo como a capital, como o Estado do Brasil, que tá envolvido num mar de lama, e não é o mar de lama da corrupção só, não. Né? Não é o mar de lama da corrupção só, não. É o mar de lama da corrupção, das barragens feitas sob encomenda pra serem mais baratas. É o Estado onde ninguém consegue definir quem são os culpados, né? Eu vou voltar nesse assunto já já, mas queria registrar aqui a minha indignação em relação ao programa que assisti hoje pela manhã. E peguei um pequeno pedaço, onde a âncora da emissora, eu vou ficar com a imagem das borboletas. Fique à vontade. Depois que terminar o seu programa, vá pro seu apartamento luxuoso no Leblon, vá pro seu apartamento luxuoso nos jardins em São Paulo. Nós não. Nós moramos aqui em BH e Brumadinho, ó, o cheiro da lama tá aqui no nosso nariz. Medidas emergenciais e apoio financeiro e psicológico a familiares de vítimas em Brumadinho. Meu querido amigo Rafael Martins, tá pronto? Rafa, muito boa tarde pra você também, seguindo o protocolo da educação, do bom trato. Boa tarde pra você. A Vale começa a dizer, a mostrar o lado bonzinho dela, Rafael Martins, é isso? Olá, Stanley, muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Olha, Stanley, deixa eu tirar aqui e me escuta, porque ela tá dando alguma interferência aqui, Stanley. Perfeito, fica à vontade. Isso, tá dando um retorno aqui. A Vale, ela mandou uma nota aqui dizendo que está oferecendo uma doação de 100 mil reais. Veja bem, Stanley, 100 mil reais pra cada uma das famílias das vítimas fatais não localizadas, independentemente de serem ou não empregadas da Vale, Stanley. Eu me confundi aqui, confesso a você, com a palavra doação. Eu não sei se doação é a melhor palavra pro momento, né? Eu não sei se poderíamos chamar de antecipação, porque a doação que eu entendo, ela vem de forma espontânea, voluntária, né? Quando você quer ajudar, sem merecer nenhum favor em troca ou por não ter, apenas por ter compaixão. Agora, além dessa compensação financeira de 100 mil reais por família, Stanley, a Vale contratou também profissionais do Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, que incluirá especialistas em trauma, luto e catástrofes. E mesmo com a paralisação das atividades, Stanley, da mina do Córrego do Feijão, a Vale vai manter o pagamento da compensação financeira pela exploração mineral no município. Viu, Stanley? O Rafael Martins, então ela está dando 100 mil reais, ela está dando 100 mil reais pras pessoas afetadas, e isso não tem nada a ver com indenização. Segundo a Vale, não é indenização, Stanley. A Vale vai fazer uma doação. A palavra usada pela Vale é doação, Stanley. É por isso que eu questionei a palavra, porque doação você faz de uma forma voluntária, espontânea, sem peso na consciência, né? Apenas pra ajudar. Agora, nesse caso, doação pega até mal, né? Depois de tudo que a Vale provocou pra população de Moroadim. Ô, Rafael Martins, eu queria... Você me ouve bem, Rafael? Agora eu estou ouvindo, Stanley. Tá, então vamos lá. Você acha que, com todo o respeito que eu tenho aos animais, nós devemos encerrar os nossos comentários dizendo que estamos... Vamos resguardar as borboletas, é isso mesmo? É, foi o que eu ouvi também, viu, Stanley. E eu fiquei estarecido quando eu ouvi, porque, na verdade, foi um otimismo exagerado da pessoa que fez uma gravação agora, lá em Brumadinho, dizendo que preferia, depois de tanta tragédia, ficar com a imagem das borboletas, que pra ela a natureza tem uma capacidade muito grande de se reconstruir. Eu não sei se é o momento de pensar nisso, mas a pessoa ficou com o lado poeta dessa tragédia, viu, Stanley? É, ô, Rafa, você é um cara muito gentil e eu sou conhecido como um cara grosso, igual canto de cerca, né, ignorante, grosso. Não é o lado poeta, não é o lado idiota, né? Porque eu nunca vi uma família se reconstruir tendo como referência na reconstrução a perda de um ente querido. É, muita bobagem que a gente ouve, né, uma hora dessa, né? É, e aí eu quero, desde já, deixar registrado aqui que eu, Stanley Ramos Guzman, respeito a empresa Vale como eu respeito qualquer outra empresa, inclusive do pastel que vende ali na esquina. Da mesma forma, mas eu não posso deixar de registrar como eu fiz na ocasião, na represa de fundão, que também partiu, destruiu tudo. Eu quero deixar, desde já, pedir a Vale pra ela juntar uns trocadinhos, juntar uns trocadinhos, deixar guardadinho no banco, pra ela poder dar esses 100 mil também pras próximas barragens que vão se romper dela. Porque, como muito bem disse o deputado, não me lembro o nome dele aqui agora, não é quando, não é se vai romper, é quando vai romper. Plagiando, deputado, é quando vai romper, que vai romper outra. Eu já recebi aqui de Itabira, reclamação de Itabira, já recebi reclamação de Sabará, já recebi de Congonhas, já recebi de Cataguase, Itamaraty de Minas, a região do Oeste da Zona da Mata, já recebi do Código dos Machados, no Norte de Minas, e a Vale não se manifesta, não conversa, não fala. Criou o Comitê de Crise e vai deixar o Comitê de Crise falar daqui a dois, três, quatro meses, para poder se recuperar desse episódio, desse assassinato em massa, o presidente da Vale vai pegar o seu avião lá, o seu jatinho, e se não for assim também, estou falando que é, vai pegar e vai viajar de primeira classe, lá para a Côte d'Azur, vai viajar para a Polinésia Francesa, para poder descansar do alto nível de estresse que ele teve por ter sido ele o presidente na ocasião, por ocasião dessa catar. É assim que acontece ou não é, Rafa? É assim, Stanley. E esses 100 mil reais, numa boa, se você me perguntar aqui a minha opinião, eu acho que isso aí não é nem por conta da consciência pesada, viu, Stanley? Não. Eu não espero isso da Vale, não. Isso aí é simplesmente para tentar atenuar a bucha que ela vai segurar e que a gente espera, a gente espera que segure mesmo da nossa justiça, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Então, esses 100 mil reais aí é talvez uma tentativa de comover a opinião pública e atenuar a bomba que ela vai ter que segurar agora do nosso judiciário. Mas desde já, Rafa Martins, tenho certeza que você também endossa o que eu vou dizer. Nós temos que entender essa situação sob dois prismas, dois lados. Mas não são dois lados opostos, não. São dois lados de um mesmo caminho. O Brasil precisa da Vale. Mas a Vale precisa entender que nós, homens, mulheres, seres humanos, não somos números. Se existe tecnologia no mundo, e eu estou afirmando que existe, para que sejam descartados os rejeitos da mineração, de forma seca, e sem esse volume enorme de potencialidade, de letalidade, que a Vale tenha menos lucro, mas que nós possamos levantar pela manhã e abraçar nossos filhos, nossas esposas, os nossos maridos, os nossos vizinhos, para que nós possamos levantar e colher as nossas verduras, criar o nosso gado, mesmo que para isso o lucro da Vale tenha que ser menor. Porque a informação que se tem, Rafa Martins, é que, abro aspas, existe maneira de se fazer, de se colocar esse rejeito da mineração num local seco, com um dano muito menor, muito menor, quase nenhum. Mas isso oneraria o preço do produto ofertado pela Vale. E não existe lucro maior, Stanley, ou lucro menor que traga uma vida de volta. E você dizia que o Brasil precisa da Vale, mas os trabalhadores e a população que a Vale matou não precisam mais da Vale. não precisam mais. Eu só quero deixar claro, Rafa Martins, e volta com o Rafa, que se tem uma coisa que eu não sou hipócrita, tá? E eu vou fazer minhas palavras do prefeito de Mariana, de Mariana, por ocasião daquele episódio lá. Ele disse, Mariana precisa da mineradora. Ontem, o prefeito de Brumadinho disse, nós somos uma cidade com a vertente de mineração. Precisamos da mineração. O que nós não podemos assim, então tá claro, nós precisamos que a mineração continue existindo e funcionando no nosso estado. Ponto. Você discorda disso, Rafa? Não. 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 Oi, oi. Ao vivo, agora de Brumadinho, coletiva Rafa. Ricardo Mirado tá conosco ao vivo em Brumadinho. É prioridade. Vem comigo. Um, dois, três, Té. Vamos lá. Dá um ok pro Ricardo aí, gente, por favor. Tá tudo certo. Telefone auxiliar. Se o cara não estiver ouvindo lá, Paulinho, fala com o conto, ele tá ao vivo. Vamos ver. Nós estamos, muitas vezes, agonizando em estado terminal e esse procedimento é feito por equipe técnica responsável com acompanhamento veterinário. Então, não vamos polemizar essa situação, que é algo dentro do procedimento de atendimento e socorrimento de uma crise dessa natureza. Então, tudo isso é feito com requisitos, com procedimentos técnicos e com acompanhamento profissional. Eu vou passar agora. Esse balanço e permaneceram os pormes confirmados até a hora de 65 mortos. Nós estamos divulgando e mais reciclados. Não tá dando, hein? Alô? Peraí, presidente. Gente, eu não tô ouvindo. Tá, me dá de volta aqui. Vamos fazer a coordenação direitinho da técnica que eu chamo ao vivo de lá. Me dá o Rafael Martins, Marcelo, se não for atrapalhar aí enquanto você há a coordenação. Óbvio. Mas só pra concluir o meu ponto de vista aqui, pra ninguém falar que eu tô julgando pedra pra cima. Não, Rafa, precisamos da mineração. Não tenho dúvida disso. Assim como o Nordeste do país precisa do turismo, assim como o Norte do Brasil precisa da Mata Amazônica, assim como o Centro-Oeste precisa de tudo quanto for da pecuária. Enfim, nós precisamos da mineração. O que nós não podemos aceitar é que critérios e sistemas precários, arcaicos, de operação de mineração continuem prevalecendo no nosso Estado. Perfeito. Se existe modelo de menor risco potencial ofensivo à população, que ele seja empregado aqui no nosso país. Isso deve ser lei. A começar pela desativação imediata, a qualquer custo, de todas as barragens de Minas Gerais, de todas as barragens do Brasil. Exatamente. Eu não comungo com a ideia de noticiar aqui o rompimento da barragem na Paraíba. Você queria dar essa notícia? De forma nenhuma, no Acre. Também não. Eu nem conheço. Rondônia, Roraima? Extinção imediata, paralisação imediata, custe o quanto custar. E é pra ontem, né, Stanley? Pra ontem. Na verdade, pra sexta, pra quinta-feira passada, né? Na verdade, pra 2001. Hã? Vamos lá, Ricardo Miranda, da prioridade. Pode colocar na tela. Stanley, a gente tá ouvindo aqui agora o Coronel Borges, que é o responsável pela defesa civil em Minas Gerais. 124 funcionários próprios, 166 terceiros e comunidade. 288 pessoas sem contato, 114 próprios da Vale, tá certo? 174 terceiros, terceirizados ou pessoas da localidade, tá certo? O número de mortos eu deixo pro Corpo de Bombeiros fazer a atualização, porque eles que estão lá na base de um contabilizando isso e é nada mais lógico que essa informação parta do canal que está lidando diretamente com o tema e competente, tá certo? 31 dos mortos já identificados no INL, dos quais 18 servidores da Vale e 113 terceiros ou da comunidade. Vou passar agora pros órgãos que vão prestar mais as informações detidas e técnicas pros senhores. Agradeço e boa tarde. Major Santiago, o portavoz da Polícia Militar vai falar agora. ...importante pra vocês, até ontem trabalhávamos com 250 policiais. Hoje chegaram mais 300 policiais da Academia de Polícia Militar que já estão no patrulhamento auxiliando. Na verdade, a tramitação desde ontem já estão no patrulhamento auxiliando, inclusive com prisões. nós já prendemos duas pessoas tentando saquear. E uma outra notícia importante repassada agora numa reunião que foi decidida, nós teremos a partir de amanhã também mais 400 policiais militares que irão acampar divididos em 16 pelotões. Nós teremos a troca de serviço desses policiais militares na área rural, inclusive. Qual que é a missão? Então, nós contabilizaremos quase mil policiais em Brumadinho, lembrando a todos que a zona rural é muito extensa, ela tem uma geografia inclusive prejudicada pela própria catástrofe. Então, o que nós faremos com esses 16 pelotões que ficarão acampados, cada pelotão com 25 policiais e fazendo atividades de varredura, inclusive para que as famílias tenham a tranquilidade de um serviço que já vinha sendo feito, ampliando esse serviço, busca abordagem a edificações e a manutenção da ordem também para que as pessoas não acessem ao que nós chamamos de área quente. Então, nós teremos a partir de amanhã, hoje, já temos quatro, nós temos um efetivo já majorado de 250 mais 300 policiais, ou seja, 550 policiais e a partir da manhã, quase mil na totalidade, fazendo com que nós tenhamos, inclusive, a troca de serviço nos locais na área rural. Mas olha, esses policiais, eles estão vindo de longe, de outras regiões, dessas regiões, não confundamos a água, Não, porque vem da academia, nós segmentamos, ou melhor, houve a decisão do comandante-geral de interromper momentaneamente as atividades da academia de polícia, desses policiais, mais 300 já estão atuando no terreno e mais 400 atuarão amanhã em contato com militares que detêm uma grande expertise em patrulhamento rural. Assim como o corpo de bombeiros tem a atuação específica nessa área quente, na área rural, o policiamento em área rural é próprio da polícia militar e nós colocaremos esses homens juntamente com os militares da academia de polícia com troca de serviço nos locais a partir de amanhã. Pra jurar relatos de pessoas presas por furtar as casas? Pessoas fugiram no local, a casa onde eles estavam tentando se agar de certo ou na barragem? O grupo que fazia o patrulhamento no local ontem identificou moradores. Isso é um serviço muito cauteloso, porque imagine, imagine vocês que a polícia militar aborda muitas das vezes moradores que já sofreram com o desastre aqui. Então é muito importante que nós tenhamos agora muita cautela na lida com isso, mas conseguimos fazer a abordagem numa edificação e identificamos que não eram moradores. Dois foram presos, um casal, dois fugiram no momento em que a patrulha canalizou o foco nesses dois e com eles três motocicletas foram apreendidas, uma inclusive com queixa furto na cidade de São Joaquim de Bicas. Acreditamos que inclusive com esse aumento do efetivo tenhamos um controle muito mais extenso em relação à proteção da nossa sociedade aqui de Brumadinho. Major, a gente está ao vivo no Terosa Alerta, há relatos de moradores que já chegaram a contar para a polícia que tiveram as casas invadidas? Não temos relatos oficiais, repito, não temos relatos oficiais de qualquer tipo de saque, mas colocamos inclusive uma base de segurança comunitária próxima à rodoviária para que a comunidade possa fazer qualquer registro, denúncia. O mais importante agora que a polícia militar faz com esse grande efetivo é trazer o acolhimento e a proteção extremamente importante a essa sociedade. Vou passar para a polícia civil relatar. Boa tarde a todos. Importante ressaltar que a polícia civil se encontra diuturnamente empenhada na localização, remoção, identificação e liberação dos corpos no IML. Importante ressaltar e divulgar amplamente que foi instalado no IML um cartório para facilitar o registro dos óbitos dos corpos que estão sendo liberados, fruto de ligação entre a polícia civil e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No momento também nós estamos empenhados também na investigação relacionada aos fatos que aconteceram aqui. Estão, aí é isso, então a coletiva vai continuar até então, os dados não foram atualizados, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui de Brumadinho. Perfeito, Ricardo, quero repercutir com o Rafa Martins esse ponto, Manu, até que eu possa buscar o meu estado inteiro. Rafa, você vê que Minas Gerais se organizou nesse momento agora para poder dar satisfações, apresentar notícias e informações para a comunidade e está fazendo isso constantemente, não é correto? Exatamente, correto. Acho que esse ponto, se é que existe um ponto que há que se destacar é esse, as forças se uniram de tal forma que um sabe aonde começa a expertise do outro e com isso a resposta do salvamento se torna cada vez mais rápido e mais eficaz. E é o que a população espera. E é o que todos nós esperamos. Eu vou buscar meu estado inteiro? Vem comigo Minas Gerais para o lado de cá? Rafael Martins está comigo mas está na hora de nós buscarmos toda Minas Gerais para continuar acompanhando inclusive vamos voltar ao vim para Brumadinho para Brumadinho onde o Ricardo Miranda está lá ouvindo as autoridades. mas agora eu junto toda a rede da TV Alterosa eu dou boa tarde para todos vocês que estão acompanhando o Alterosa Esporte sejam todos muito bem-vindos nós estamos ao vivo em Brumadinho o Ricardo Miranda está lá acompanhando os depoimentos as falas das autoridades nós já ouvimos a Defesa Civil que já deu e prestou seus esclarecimentos ouvimos o Major Santiago da sala de imprensa da Polícia Militar há poucos minutos agora falava o responsável pela Polícia Civil assim que estiver preparado o Ricardo nós vamos colocar Minas Gerais assistindo a essa entrevista a essa coletiva porque sem dúvida nenhuma ela é a notícia do momento as forças de segurança Rafael Martins boa tarde Olá Estale muito boa tarde para você boa tarde a todo o estado de Minas Gerais estado inteiro ligadinho conosco aqui nós vamos agora ao vivo para Brumadinho onde o Ricardo Miranda está acompanhando em tempo real agora fala o Tenente Aihara com você Ricardo Boa tarde Minas Gerais vamos ouvir o Tenente Aihara o porta-voz do Corpo de Bombeiros a leitura e monitoramento com os piesômetros com todo o instrumental específico ela está sendo feita em tempo real e no momento não existe nenhum tipo de risco de rompimento de barragem a expectativa é que esse bombeamento ele ainda dure cerca de 10 dias e após esse período a expectativa é que a barragem seja completamente esvaziada em relação a operações do Corpo de Bombeiros nós continuamos com uma equipe muito grande na área do ônibus realmente o local para conseguir fazer o acesso é um local bastante difícil então a gente já deu continuidade nesse trabalho a partir das 4 horas da manhã de hoje quando a gente começou a lançar equipes e também temos trabalhado em conjunto com as forças de Israel na localização e identificação das vítimas que estavam provavelmente no refeitório em relação aos equipamentos eu quero passar uma pergunta para o Ricardo para ele poder fazer para mim lá Ricardo você me ouve assim que você tiver a oportunidade eu queria que você perguntasse ao tenente como é qual é o procedimento que está sendo usado nos animais que se encontram em locais onde são impossíveis ou onde é impossível ser retirados informações estão chegando para nós aqui de que animais estão sendo abatidos e isso tem gerado uma repercussão muito grande eu concordo com esse procedimento mas eu queria saber Ricardo assim que você puder perguntar a ele se esse episódio está acontecendo e se é padrão de acontecer mas no seu tempo não atrapalha a fala dele não a diferença entre a situação de quando um material é um material de concreto ou quando um material é um material de lama isso ajuda a gente ficar vestígios de edificação e consequentemente a gente consegue precisar melhor a área onde a gente vai fazer as nossas buscas além disso a gente também fez um a gente também está utilizando um recurso deles que são espécie de drones ligados a satélites e isso auxilia muito no mapeamento dessa área atingida e como que esse mapeamento ocorre a partir das coordenadas e também de todo o levantamento que é feito com o apoio desses drones a gente consegue fazer um georreferenciamento e aí com a colaboração de pessoas que estão lá em Israel a gente consegue identificar exatamente onde e para onde que esses pontos que foram atingidos no momento em que foram impactados para a lama eles se deslocaram com isso já no dia de hoje a gente conseguiu fazer acesso a um local onde já estamos encontrando alguns corpos nesse momento então o instrumental de Israel ele tem se mostrado efetivo algumas ferramentas para o nosso tipo de desastre elas são mais importantes do que outras mas em geral tem sido sim uma ajuda benéfica e tanto o Corpo de Bombeiros quanto as Forças de Israel tem trabalhado numa cooperação muito íntima nos trabalhos nos ônibus e também nessa área do refeitório um problema que aconteceu no dia de hoje conforme que a gente já tinha relatado anteriormente sobre a questão da proibição do uso de drones e do perigo que eles oferecem para operações de resgate hoje um drone caiu na área de busca um drone que não estava autorizado a sobrevoar perto de um local onde existia uma equipe de resgate provavelmente se esse drone tivesse caído num local onde a gente tivesse o militar fazendo resgate o militar ele teria sofrido uma lesão muito séria então nós reiteramos aquilo que já foi dito que o espaço aéreo dentro da área quente está proibido para drones ontem conseguimos instalar um radar de drones no local e a gente consegue identificar onde os drones estão localizados e com o apoio da polícia federal com o apoio aéreo nós iremos até os locais onde essas pessoas estão emitindo o sinal de drone para que elas sejam devidamente responsabilizadas o drone de hoje que caiu na área de busca ele foi recuperado pelo corpo de bombeiros e o responsável já foi identificado e será devidamente sancionado com o apoio da força aérea brasileira responsável pelo controle do espaço aéreo além disso reiteramos mais uma vez a questão da proibição de público não autorizado acessar a área quente pela questão de possibilidade de acidentes como infelizmente algumas pessoas têm feito têm insistido e têm se colocado em situação de risco então em muitas situações o corpo de bombeiros ele tem que parar o trabalho que está sendo feito de resgate de busca por vítimas para que a gente consiga retirar essas pessoas que estão invadindo a área de isolamento mesmo com todo o apoio que está sendo dado pela polícia militar e pelos órgãos de segurança continuaremos os trabalhos até o avançar da noite estamos a situação envolvendo a questão dos óbitos é que pela dinâmica de nem todos os corpos poderem ser retirados do local naquele momento e sim às vezes a gente precisa de um apoio aéreo de um outro recurso a gente está deixando para soltar essas informações mais para o final da tarde quando a gente já conseguiu retirar esses corpos da área de lama e já conseguiu trazer para o nosso posto avançado além disso as ações elas vão continuar se delineando também com o serviço de inteligência ontem uma iniciativa muito importante em relação à identificação das vítimas do refeitório foi a comparação de identificação de imobiliário a questão de georreferenciamento e vamos continuar fazendo uso desse tipo de informação por último é importante a gente destacar que o corpo de bombeiros ele continua com um efetivo muito grande deslocado para a área são mais de 300 pessoas cerca de 200 220 militares somente de Minas Gerais e além de cerca de outros 80 militares de outros corpos de bombeiros somado a isso temos 136 militares do país de Israel além disso também o trabalho dos cães farejadores eles têm se mostrado muito útil nessa situação temos além dos nossos cães recebido também cães de corpos de bombeiros militares de outros estados e a expectativa que no dia de hoje a gente tenha um aumento significativo no número de vítimas encontradas estamos ao vivo no Atarosa Alerta muitas pessoas perguntando sobre os animais que foram atingidos pela barragem em alguns países na lama sim em relação aos animais que foram atingidos pelo impacto da lama mais de 26 animais já foram resgatados para a questão dos animais foi feito um plano de manejo específico esses animais eles estão sendo encaminhados para os dois locais principais são duas fazendas aptas a receber esse tipo de animal nesse local está sendo instalada toda uma estrutura de recepção e além disso o IBAMA e outros órgãos de fiscalização eles têm acompanhado mas eles estão sendo abatidos? a empresa responsável pelo empreendimento ela já disponibilizou uma equipe de veterinários e a situação do abatimento ela funciona da seguinte forma em alguns casos o resgate do animal ele não se torna viável pelas seguintes situações o sofrimento pela questão da atração que o animal sofre não é do ponto de vista de sofrimento pelo tanto que o sofrimento com o animal ele acaba recebendo é mais interessante optar pela eutanásia do que fazer o resgate do animal alguns animais pelo próprio tipo de fratura pela questão de perfurações que eles sofreram no momento do impacto da lama não é do ponto de vista ético insistir no sofrimento dele por isso depois de uma decisão que é acatada que é avaliada por vários veterinários seguindo determinações normativas aí sim é feito o abate o abate ele só é feito em situação que realmente depois de que passou por toda essa avaliação por toda essa situação de uma análise bastante cuidadosa bastante minuciosa devidamente autorizada em segmento dessas normativas que ele é feito via de regra esse abate ele é feito por aplicação de injeção letal mas evidentemente outras situações específicas elas devem ser analisadas considerando as dificuldades de acesso que a gente tem em algum local em situações específicas de recursos logísticos o corpo de bombeiros também tem essa preocupação com a questão dos animais e prova disso são esses 26 animais que já foram resgatados até o momento Stanley a gente continua acompanhando a coletiva aqui então e a qualquer momento a gente volta com mais informações é com você obrigado Ricardo eu quero me dá aqui Marcelo deixa eu ficar assim cá Rafa Oi Stanley que profissional preparado o tenente a errar muito preparado Stanley conheço ele já de outras reportagens já tive a oportunidade de entrevistá-lo ele é muito preparado muito atencioso e competente Stanley parabéns é importante a gente realçar aqui o trabalho que ele tem feito e em nome dele também abraçar todos os bombeiros né Stanley é a gente vai fazer isso mas eu quero deixar claro é que as nossas forças de segurança e quando eu digo nossas eu não digo mais de Minas Gerais as nossas aquelas que estão conosco cada um respeitando a sua expertise a sua prioridade elas estão com as respostas na ponta da língua muito né na ponta da língua nós tínhamos uma discussão muito séria agora de rede social sobre como estariam sendo abatidos os animais especulação de que estariam sendo abatidos de tiros aquela coisa toda ele traz de que é aplicada uma injeção letal e não está descartado nenhuma outra forma depois somente depois de uma avaliação minuciosa do médico veterinário que atesta que realmente aquele animal se continuar ali naquela circunstância ele vai acabar morrendo depois de muito sofrimento então está previsto sim na legislação abater a eutanásia do animal está prevista em lei sim e eu conheço o dispositivo eu só quero parabenizar as forças de segurança pelo trabalho que estão fazendo até agora né Rafael exatamente viu muito bem falado viu Stanley muito bem lembrado nós precisamos valorizar realmente as forças de segurança que tem sido a verdadeira protagonista a verdade é essa nesse momento tão sofrido em Minas Gerais é nós vamos lá vamos tratar mais esse assunto mas antes eu quero muito a justiça estadual mineira ela decretou a prisão temporária de três engenheiros esse assunto está aí repercutindo em todos os canais de comunicação Rafael Martins vamos ver comigo aqui Rafa conversa comigo aqui hoje pela manhã assim que estiver pronto viu Manu hoje pela manhã nós discutíamos exatamente da necessidade de uma resposta judicial para essa tragédia com certeza enquanto nós estávamos ao vivo uma operação da polícia já estava sendo engendrada e já estavam acontecendo prisões né vamos falar dessa prisão acompanha comigo Stanley na manhã desta terça-feira foram trazidos aqui para o Ministério Público no Barro Preto três homens que atestaram o laudo do rompimento da barragem que aconteceu lá em Brumadinho na última sexta-feira região metropolitana de Belo Horizonte isso depois de uma operação conjunta entre a Polícia Federal Ministérios Públicos de Minas e São Paulo além da Polícia Civil e Militar o mandado foi expedido pela comarca de Brumadinho e tem validade de 30 dias esse mandado de prisão temporária além também de mandados de busca e apreensão dos cinco alvos três são de Minas e dois são de São Paulo são eles César Augusto Paulino Ricardo Oliveira Rodrigo Arthur Gomes seriam funcionários da Vale e dois engenheiros também foram presos lá em São Paulo André Iassuda e Macoto Mamba pois é o Rafa é a resposta da justiça porque toda obra que se vai fazer você tem uma ideia lá no meu prédio nós tínhamos uma construção um acerto de um barranco nós deveríamos ter feito já por ocasião da construção mas como a construtora quebrou e deu tomo na gente né fomos corrigir um barranco mas não fizemos na ocasião não fizemos a comunicação à prefeitura alguma coisa nesse sentido que deveria ter sido feito nos faltou essa atitude na ocasião a prefeitura imediatamente foi até lá multou o condomínio e fomos obrigados a pagar e pagamos a multa pelo nosso erro que foi remover terra de um barranco sem prejuízo nenhum a estrutura nenhuma faltava dentro do nosso projeto Rafael Martins o responsável técnico por aquela remoção tá certo? certo aí eu pergunto quero até depois pedir meu querido Chico Engenheiro um dos grandes nomes desse assunto aqui em Minas Gerais que fale conosco sobre isso nada é possível ser construído ou destruído sem que exista a figura de um engenheiro no que diz respeito à construção civil né e obviamente pra parte elétrica pra parte estrutural enfim essas derivações da engenharia eu imagino e você perguntava isso minha uma grande desembargadora me questionava isso ontem por que que não tá falando o nome dos engenheiros então tá aí a resposta tem imagens lá dos documentos sendo carregados Manu? tá aí ó tá aí você tá vendo agora o momento em que a busca e apreensão de documentos computadores estava acontecendo minerada é a resposta da justiça a esse momento os dois funcionários da Vale ou dos engenheiros que eram de São Paulo né são terceirizados na verdade já chegaram aqui em Minas já foram conduzidos ao Ministério Público serão ouvidos e aí Rafael são responsáveis técnicos são responsáveis técnicos ora bolas um responsável técnico que assina o laudo de uma barragem que se rompe ele fez tudo menos vistoriá-la com certeza absoluta Stanley sabe por que? existe uma lei que não é uma lei escrita não é uma lei regular mas é uma lei que é motivo de muita piada e todo mundo conhece que eu vou dividir com Rafael Martins a lei de Murphy se pode acontecer vai acontecer a barragem está lá né a barragem não foi feita para arrebentar tem que avisar isso para a Vale tem que avisar isso para os engenheiros porque já foram duas em menos de cinco anos né da Vale da Samarca a empresa do conglomerado aí então os engenheiros que assinaram o laudo né os engenheiros que assinaram o laudo já estão presos com prisão temporária decretada por 30 dias e já estão no Ministério Público você vai acompanhar o desdobramento dessa prisão durante a programação aqui da TV Alterosa referente aos mandados cumpridos nesta manhã a Vale informou que está colaborando plenamente com as autoridades a gente está vendo a gente está vendo rapaz que dinheiro fácil fez da assessoria de comunicação de coração Rafael Martins a nota chegou aqui sabe o que ela está falando que a Vale está colaborando com as autoridades que a Vale permanecerá contribuindo com as investigações para apuração dos fatos juntamente com o apoio incondicional às famílias atingidas parece até um poema de Carlos Drummond de Andrade parece até que eles inverteram tanto a lógica do negócio Stanley parece que nós estamos cometendo um crime de denunciar a Vale é verdade eles inverteram olha para você ver até onde que vai o marketing desses caras eles inverteram o jogo e parece que eu sou criminoso por estar denunciando porque essa nota é tão maravilhosa é tão bonita que parece que eu aqui estou cometendo uma heresia um crime é de denunciar o que está acontecendo e eu prefiro Stanley ficar com o raciocínio do prefeito de Belo Horizonte em qualquer país sério o presidente da Vale estaria preso pois é por muito menos do que isso o presidente o poderosíssimo presidente da Nissan está preso né por fraude fiscal e porque não foi uma prisão decretada aqui no Brasil se fosse decretada no Brasil não seria preso nunca é o Gilmar Mendes já soltado ele já há muito tempo já tinha liberado como tem feito aqui né o que a gente quer registrar Minas Gerais nós não queremos aqui simplesmente passar um pano nessa sujeira toda pelo contrário nós já estamos aqui nos preparando mais uma vez para Deus nos livre e guarde acordarmos ou pararmos interromper o nosso almoço ou nosso jantar para correr para frente da televisão para ouvir mais uma vez que outra barragem se rompeu e já posso adiantar para você Stanley que será instaurada uma CPI na Assembleia de Minas CPI para investigar as barragens em Minas Gerais e nós precisamos ficar de olho para que essa CPI avance porque senão o lobby vai tentar impedir que essa CPI prospere na Assembleia porque já se fala em abertura de CPI das barragens na Assembleia pois é a Vale então diz que está colaborando que está ajudando e a Tuvi Sud Brasil que é a empresa que presta serviço para a Vale lamenta profundamente o rompimento da barragem da mina do Corpo do Feijão em Brumadinho a Tuvi Sud que se sud né é isso mesmo ele disse que fez duas avaliações da barragem a pedra da Vale uma revisão periódica da segurança em junho de 2018 e uma inspeção regular da segurança da barragem em setembro de 2018 devido às investigações em andamento a Tuvi Sud Brasil não irá se pronunciar neste momento e fornece todas as informações solicitadas pela autoridade a gente viu como é que vocês forneceram foi preciso ir lá pegar os engenheiros e trazer presos para cá é isso aí né foi preciso fazer isso essa que é a grande verdade hipocrisias à parte borboletas à parte natureza se como é que ela falou mesmo hein é que a natureza sempre se reconstrói é reconstrução da natureza à parte eu prefiro saber que para poder abrir o bico a policial tem que partir para se prender essa bandidagem toda que está aí agora é o seguinte Stanley nós precisamos saber exatamente onde é que isso vai dar porque esses engenheiros aí responsáveis por assinar com certeza eles tem muita coisa para contar então nós queremos saber o que eles tem para dizer Rafael Martins eu quero pedir você sabe do grau de relacionamento que eu tenho com você nossa amizade o nosso respeito eu quero endossar o seu pedido ou a sua informação de que será aberta uma CPI ou deve ser aberta ou será aberta uma CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais mas eu queria pedir aos deputados que vierem compor essa comissão que apresentasse a declaração de imposto de renda dele da esposa dos parentes dos amigos de todo mundo e deixasse guardadinho aqui para que ao final da CPI o patrimônio deles não tivesse 10 vezes maior perfeito tá exatamente está dada a sugestão não eu estou falando sério viu Rafa vamos ficar de olho e se porventura você for um deles que você apresente aqui a declaração do seu imposto de renda é sério isso com todo prazer o cara não pode ganhar 20 e poucos mil reais e ficar rico tem avião não não pode não não pode mesmo ou ele herdou de alguém ou ele herdou tem uma treta qualquer amontou a CPI eu quero a declaração de imposto de renda dos deputados ele está pobre e sai milionário dessa bagaça perfeito excelente ideia tamo junto Rafael você sabe dezenas de familiares ainda procuram notícias de parentes desaparecidos da tragédia de Brumadinho mas dois corpos foram resgatados na manhã de hoje você acompanha comigo a reportagem rota da lama estradas ainda bloqueadas essa dá acesso a áreas rurais onde sítios foram atingidos mas nem as equipes de reportagem podem passar este homem procurava por notícias de um parente que trabalhava na área administrativa da Vale eu tenho um primo chamado Davidson que está só derrado na lama porque até agora as famílias não estão sabendo notícias nenhuma dele estão aguardando notícias até hoje nada infelizmente o que o pessoal espera ou não é isso mas não tem nenhuma esperança apesar do tempo por causa do tempo militares estão posicionados nas regiões invadidas pelo rejeito de minério onde casas foram soterradas e ainda não se sabe quantos perderam a vida as moradias desapareceram debaixo do barro na vizinhança imóveis com rachaduras também foram interditados foi nessa região que seu Vicente procurou pelo filho logo após o desastre José Carlos Domineguete de 32 anos estava com um amigo no vestiário da mineradora quando foi levado pela lama toda a vida ele falou o pai que lá é muito arriscado mas fala assim o pai a gente mora aqui em Burmadinha não tem problema sair tem que trabalhar lá dentro a gente a gente culpa muita empresa muito porque aquilo ali foi erro dos engenheiros aquilo é erro de engenheiro aquilo é erro de engenheiro então se os engenheiros tivessem olhado aquilo mais tempo não acontecia como aconteceu a de Mariana nós estamos agora no bairro Parque da Cachoeira uma das áreas mais atingidas pela lama que arrastou olha só pedaços de madeira árvores e pelo mau cheiro aqui pode ser que algo seja encontrado a gente percebe lá no fundo olha bombeiros que estão sondando a região eles estão com pedaços de madeira ali e vão fincando no chão para ver se encontram alguma coisa as buscas são feitas pelo chão e também pelo ar seu salvador tinha sete hectares de horta ele e a família estavam na propriedade quando ouviram o barulho e viram a região ser devastada aqui o que deu para me recuperar aqui só tirei alguns canos que ficou por cima aqui eu tirei o motor está tampado lá tudo tampado na hora que desceu a lama soltava onde? estava do lado de lado na outra horta e aí? olha foi terrível 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 a gente saiu correndo deu tempo só de correr e nem sabia o que era que a zoeira ensurdecedora a gente só correr só restou uma estufa de hortaliças onde agora o verde contrasta com a vegetação destruída difícil até trabalhar não tem trava o que eu estou ouvindo fazer aqui é só molhar o que sobrou da nossa horta a gente está meio sem rumo até agora tinha tudo plantado e investimento todo o que a gente fez tudo debaixo da lama a barragem que se rompeu fica a cerca de 2 km daqui naquela direção moradores acreditam que pelo movimento da correnteza muitos corpos podem ter sido arrastados para debaixo dessa lama que está amontoada e o temor deles é que com o tempo e o barro ficando mais duro como a gente pode ver que já está ficando seja mais difícil localizá-los por isso hoje eles ajudam o corpo de bombeiros nessas buscas mais aqui para frente o que nós achamos agora nós temos que ir mais lá para o canto para ver o que nós achamos agora os bombeiros estão recomendando que os voluntários não entrem sozinhos só quem conhece a mata mesmo não adianta vocês sozinhos ontem nós fomos em 5 Ledesir olha para o barro na esperança de localizar pelo menos os corpos de parentes e de amigos que deram o último sinal de vida na sexta-feira passada difícil achar nessa situação que eu vi aqui hoje inclusive a primeira vez que eu vim aqui não estava com coragem vim aqui não está difícil quem são os seus parentes? tem o meu sobrinho o Gustavo tem o Luciano a mulher do meu primo a filha do meu primo tudo está aí desaparecido achar os corpos dá um tempo digno para eles e foi bem perto dali que Ledesir viu quando os bombeiros fizeram mais um resgate eles localizaram dois corpos ou o que sobrou deles que os militares chamam de segmentos corporais no velório da cidade muita gente aguarda pela chegada de corpos já identificados mas alguns nem mesmo são velados e o Duane trabalhou com vocês? trabalhou como é que era? era uma pessoa humilde pessoa boa de mexer você fica aqui conosco vai não senão eu vou procurar o melhor para levantar a vida então tá bom graças a Deus aí foi e nós vamos continuar procurando e informando você Mineraldo vem pra cá eu quero dar uma dica importante nesse momento aí ó tá na hora de levantar a cabeça e dar uma arejada né a bandeirante se move tchau pra Minas Gerais Rafa obrigado Stanley mais uma vez do seu lado aqui participando desse momento tão importante em Minas Gerais e nós vamos dar a nossa contribuição aqui obrigado Rafa até amanhã às 7 horas da noite se Deus quiser Tchau 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 Tchau